A gente começa essa edição do Brasil em Dia com a participação do presidente Lula na cúpula virtual do BRICS, grupo formado por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Durante o discurso, o presidente Lula cobrou a trégua humanitária aprovada pelo Conselho de Segurança da ONU em relação à guerra entre Israel e o Hamas. Quem tem mais informações ao vivo sobre a participação do presidente Lula nessa cúpula virtual é o repórter Pablo Mundin, direto do Palácio do Planalto. Pablo, quais os principais destaques dessa fala do presidente no discurso? Boa noite. Boa noite, Ana. Boa noite a você que nos assiste. Olha, o presidente Lula voltou a pedir trégua do conflito entre Israel e Hamas na faixa de Gaza, que já matou mais de 14 mil pessoas. O pedido foi durante a reunião da cúpula virtual extraordinária do BRICS, bloco que reúne Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, e que neste ano também tem a participação de convidados como Arábia Saudita, Argentina, Egito, Etiópia, Emirados Árabes Unidos e Irã. Durante esta reunião, o presidente Lula classificou o conflito em Gaza como uma catástrofe humanitária com mais de 5 mil crianças mortas. Lula criticou uma das consequências imediatas do conflito, que foi o deslocamento forçado de mais de 1 milhão e meio de pessoas sem perspectiva de retorno, sem água potável, alimentos, medicamentos e energia elétrica. Lula também cobrou dos parceiros do BRICS uma atuação para evitar que a guerra se alastre para os países vizinhos. E disse que a guerra é consequência de décadas de frustração e injustiça representada pela ausência de um lar seguro para o povo palestino. Lula defendeu o reconhecimento de um Estado palestino viável, vivendo lado a lado com Israel de forma pacífica. Eu volto com você, Ana. Obrigada, Pablo, pelas atualizações.